Salve rapaz viada, seja bem vindos a mais um vídeo. Família, como que vocês viu pela thumb e pelo título? Sim família, hoje eu vou ignorar meus amigos na escola, tá ligado? Família, quando eu entrar dentro da sala eu não vou conversar com eles. Se eles conversar comigo eu vou virar a cara pro outro lado. Vou ignorar eles na hora do recreio, vou andar sozinho, tá ligado? Se meus amigos tentar falar comigo, eu não vou dar moral, tá ligado? E na hora da saída também não vou dar moral, só vou falar pra eles que é trollagem amanhã, tá ligado? Então praticamente vou deixar 24 horas, tá ligado? Sem dar moral pra eles. Então família, não vou responder nem no zap. Então família, assiste até o final que esse vídeo tá top. Prometo que vocês não vão se arrepender, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho também, fechou? Amo todos vocês, é isso, bora pro vídeo. Rapaziada, semana passada eu só fui uma vez pra escola, tá ligado? E foi sexta-feira, tá ligado? Porque semana passada eu tava doente. Família, olha, eu vou bugar a mente deles, tá ligado? Porque sexta-feira eu tava rindo, dando risada, zoando com todo mundo lá da escola, tá ligado? E essa semana eu vou fingir que eu nem conheço eles, tá ligado? Eu vou ignorar eles. Isso vai bugar a mente deles, eu quero ver muita reação deles, tá ligado? Quero ver se eles vão me xingar também. Rapaziada, eu já tô arrumado aqui, tá ligado? Família, o sino bate sete horas, família. Já é sete e quatorze, tá ligado? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Sete e quatorze. Então, família, eu matei a primeira aula só pra fazer esse vídeo. Então, bora lá bugar a mente deles. Porque sexta-feira eu tava de boa com eles. Essa semana eu venho, tipo, sem olhar pra cara deles, tá ligado? Então, bora. Apaziada, acabei de chegar na escola. Família, certeza que a tiazinha do portão vai me mandar pra diretoria. Mas bora lá, acabei de chegar aqui na escola. Agora eu vou ter que ir na diretoria pra minha mãe assinar o bilhete. Mas é isso, bora seguir com o plano do vídeo. E aí Vamos lá. Vem cá, vem cá. Você sabe guardar segredo? Você sabe que eu tenho um canal, né? Eu vou ignorar todo mundo da escola. Só você que não. Fechou, mas não cortou pra ninguém, pode crer? Eu vou ignorar todo mundo, mano. Eu quero ver a reação deles, tá ligado? Só eu sei que eu não vou ignorar, mano. Mas o resto eu vou deixar todo mundo no vaso. Fechou, que boas. Fechou? Tá guardando. Rapaziada, só um amigo meu que eu vou conversar, tá ligado? A aula inteira, tá ligado? Só um que não. Tá ligado. Pra lá também vai fazer. Tá ligado. A gente tá ligado. Tocando aí. Toca aí. Passeada do céu Eu tava conversando com a professora Aqui com a minha Passeada, ela queria pegar a câmera Mano, tá ligado Eu não deixei Daí eu vou gravar meio escondido Tá ligado Tá todo mundo olhando pra mim Tá todo mundo em grupo Menos eu, tá ligado Eu faltei uma semana Não consegui entrar em nenhum grupo Vamos falar meio baixo aqui Eu vou fazer um pouco de atividade Eu vou fazer um pouco de tarefa Aqui família Porque vale nota Tá ligado Mas depois eu volto com vocês aqui Vou gravar a reação dos meus amigos E das minhas amigas aqui Deixa eu então Tchau 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 rapaziada tem duas meninas olhando para minha família não sei o que que eu faço tá ligado o que eu faço tá ligado o que eu faço tá ligado eu deixei o moleque no vácuo troca eu deixei o moleque no vácuo família eu deixei o moleque no vácuo família eu deixei o moleque no vácuo família do seu menino vem aqui de novo família eu não dei nem atenção tá ligado mas vamos continuar aqui vamos ver o que vai dar tá ligado tô copiando aqui também ó eu não sei não tô gravando vídeo para o canal ignorando geral tá ligado ai tem um dia agora é que porra eu não tô morrendo e ficou na mãe tá ligado tá ligado tá frio né mãe tá frio né mãe rapaziada eu vou provocar todo mundo daqui rapaziada eu vou provocar e ignorar ao mesmo tempo vou provocar e ignorar provocar e ignorar tá ligado tá ligado o cara quer trolar o Gustavo sabe por que eu ignorei você era um vídeo sim eu vi eu vi eu vi você gravando foi mal mano foi mal foi mal foi mal eu vou fazer troca letra da música vai é o Brasil o Jennifer tava gravando pro YouTube foi mal tava ignorando eu vi você gravando eu falei só eu ignorei ela ela ficou molada é Jennifer é um vídeo você vai recortar depois o Jennifer o Jennifer esqueça tudo perdi minha irmã família vai esqueça tudo vai esqueça tudo esqueça vai lá ficar preto depois bora fazer intro depois bora fazer intro você vai ver depois bora fazer intro depois bora fazer intro bora bora vim pra você fazer vídeo pro YouTube aí ó tá vindo ignoraram pra você ignorei ela ela mandou tomar no clube bora 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 e aí deu moio família moio 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 mas nós é tão gostos nós grava grava escondido né e aí e aí pra ser pra ser bolada e aí 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 aders esqueça a tudo e aí tá fazendo pro canal naquela hora mana mandou salve aí mano ele foi você ficou triste porque eu ignorei você Não, mano, você é meu amigo Não, é um vídeo pro canal Manda deixar o like aí, você Tamo junto, tamo junto, troca